E aí, galera, meu nome é Suzane. E eu sou a Blender. E eu sou a vlogger como Crazy. O assunto do vídeo de hoje é o lançamento do vídeo de I'm Love You From Monster, o VMA e a turnê na Europa. Solta a vinheta. E aí, galera, tudo bem? Eu tô bem, você tá bem? Eu vou perguntar a ti, eu perguntei deles. Eu acho que vocês estão bem. Pra começar, vamos falar sobre o lançamento do vídeo lá de I'm Love You From Monster. O vídeo foi publicado dia 27 de agosto, lá na conta das meninas na Vivo. Eu não vi no primeiro dia. A Suzane, ela andou tendo probleminhas de saúde, então... Culpa pra você ficar, mãe. É brincadeira. É, foi culpa das meninas, mas o coração dela não aguentou. Não aguentou e eu tô aqui viva. É, mas ela tá aqui com a gente. É, não aguentou e eu tô aqui viva. Enfim. Ai, caramba, não me bateu. É, foi lançado o clipe, né? Já tinha sido lançada a música e todo mundo já tinha citado. E tava todo mundo afim de ver esse clipe. As meninas, elas estavam vestindo lá umas roupas super legais, super engraçadas também, que faziam menção a alguns monstros conhecidos já de algumas histórias. Menos a Lauren, que ela só vestiu aquele pretinho básico. Ah, já tava no lugar da roupa dela. É, ela foi lá, já aprendi um... Gente, eu vou ali. Bora da Arca e tal. Pronto. É. Foi bem rápido. É, foi bem simples. Tava linda. Tava do jeito dela. Ah, maravilhosa, né? Claro. Ellie, Normani, Daina, Camilla. Não, gente. A roupa da Camilla era a mais engraçada, porque tu não via nada. Tipo, a Ellie tava meio que de viúva negra. Eu não prestei atenção nos monstros, eu só prestava atenção nelas. Mas a Ellie tava muito linda, Daina, Nossa Senhora. Até porque no começo eles nem apareciam, foi lá pro final, né? É. Eles começaram a fazer pares e tal. Tava mais... Ninguém sabia que a Lauren ia ser pai de um vampiro. Ninguém. Ninguém. Gente, ninguém imaginava. Ninguém. Eu não imaginava, tu imaginava? Imaginei Tinkerbell. Qual era aquela... Não, Tinkerbell é tipo fantasia, entendeu? Não, então tá. A voz volta. Mas é... Tá. Continuando, lançou lá dia 27 de agosto, já tem... Quinta-feira, passada. Não sei quantas visualizações, porque eu não lembro. Ai, vê aí. Quantos visualizam? Essa aí, ó. Tá aí em cima, em cima. Não dá pra ver. Pera aí. Tem... 2.836.277 visualizações. Isso. Quase 3 milhões de visualizações já. Tá lindo. Muito lindo. Vocês são demais. Tá bem divertido. É. Porque... Já esperávamos que seria bem divertido, né? Eu esperava. É, até porque é pra um filme infantil, né? Então já tinha essa... É, e nem ficou aquela bem... Coisa bem infantil, né? É. Muita gente achou que ia ficar, mas... Ficou uma coisa bem legal. Os monstros agora, tinha uma mente? Eu sempre curti. Eu sou tua amiga. Ok. Doeu. Doeu. Mas tudo bem. E vamos lá, passando por um assunto um pouco chato, mas... A gente tem que falar. Do VMA, as meninas estavam lá concorrendo, como a música do verão, e ganhou por uma música que era do inverno. O inferno... Aqui. As meninas perderam lá pro 5 Seconds of Summer, lá, com uma música chamada Xcai na Hot, que eu nunca vi na minha life. É. Era uma... Tô, eu só não acabou de entrar. Oi, tia. A mãe da Suzane convidou por isso aqui, mas tudo bem. Tá gravando, filha? Não, não. Tá gravando. Tô, eu só não acabou de entrar. Não, tudo bem. O pessoal vai curtir. Um dia eu apresentei a mãe. Então as meninas perderam lá pra... Pra ir. Mais um ano. Pra ir, de novo, não vamos comentar nada do mal. Parabéns pra eles. É. Vamos falar agora. Aqueles que... Meu, tanta coisa pra ir falar. E pra quem tava aguardando, agora nesses últimos dois dias, as meninas estavam anunciando... Isso viria uma surpresa. É isso. Lá no Snapchat, quem não tem é só seguir lá. Fifth Harmony, sei lá. Muito raro elas estarem postando, mas dessa vez postaram vídeo, postaram foto. Que era simplesmente pronunciar algo que a gente já esperava. Que é uma turnê na Europa. É uma turnê pequenininha. É, eu achei que ia ser uma turnê na Europa, porque porra, a Europa é enorme, mas tipo... É enorme. Eu achei que porra era... Deixa eu pegar aqui os nomes. Tá aqui, meninas, já. Cadê? Daqui pra cá. Ah, tem certeza? É, porque... Mas o que nem... Não é. Tá, vai no dia 26 de outubro, tá? Vai passar por Madrid, Amsterdã, Londres, Manchester, Frankfurt e Paris. É, é isso. Gente, imagina as meninas lá na Torre Eiffel. Eu já até imagino. A Camila, galera. Vou fazer a vontade. Preparem, tá, gente? Seus coraçõezinhos, porque assim como elas tiraram várias fotos lá no palácio de Buckingham, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, elas vão tirar várias fotos lá na Torre Eiffel. Assim como acho que outros monumentos também dos outros que eu não conheço muito, mas... É, também não. Madrid eu conheço mais ou menos, já fui. É, brincadeira. Já assisti assim, vai brincadeira. E... Nossa, gente, que rápido. A gente tá falando bem rápido, mas vamos fazer assim. Vamos incluir mais um assunto ou dois. Pra quem tá lá no Twitter, ainda tá tendo uma votação que vai terminar no dia 15 de setembro, que é o vídeo verano MTV, que seria o vídeo do verão. É, até... Antes de começar a votação do VMA... Desculpa, eu tô... Aqui tá muito baixinha. Eu sei. É o cara da cadeira. Até antes de começar a votação do VMA, nós estávamos na frente de outra. É, só que como nós fomos focar lá no VMA... É. A gente não... Quando os fones da Britney Spears acabaram nos ultrapassando, quando o VMA terminou, era uma diferença de 10 milhões de votos. Eu não lembro em quanto tá agora, acho que deve estar uns 9 milhões de votos. É, 9. É porque era quase 11 milhões, na verdade, de votos de diferença e já deve estar uns 9 milhões ou um pouco menos. Não me recordo agora. Então, quem puder votar, é ilimitado. É. 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 Lá tem o contadorzinho lá dos votos. E também, né, que é ilimitado. Graças a Deus. Por favor, VMA, ano que vem, tá? Ilimitado também, tá? Por favor. Obrigada, tchau. É, vamos comentar também. É, galera, vocês que assistiram muito o World Food lá, a gente já passou dos 200 milhões de visualizações. Ah, o Boys. Isso. É isso que eu tava falando? Assistam Boys, porque falta menos de 10 milhões de visualizações pra elas ganhar o VVC em Boys. Então, seria bem bacana ganhar outro VVC em Boys. É, então, bora lá. Vamos focar aí um pouquinho em Boys também, que é... É pouco, gente. Pro tamanho do nosso fandom. É pouco. Continua sendo muito. Não, pô. É pequeno. Não, pô. Tipo, assim, não fala de número de pessoal. Mas aí, assistam pelo menos umas 10 vezes por dia, que daqui a pouco a gente consegue passar. Não, não pode. É porque... A boca. Suzane, cala a boca, Suzane, cala a boca. Nós somos em poucas quantidades, mas a nossa vontade é maior que todo mundo. Então, tá acabado. Ela pegou aqui, ela pesquisou, tá aqui. Isso daqui tá outra coisa, tá, gente? Ela pesquisou no celular. Sai, leva. Então, galera, eu não vou comentar sobre Xaomila. É, deixa aí. Que surgiu, não é nem por não shippar, gente. Por que eu não shippo mesmo. Mas acho que é um assunto delicado. Ninguém tem certeza de nada. Então, desnecessário tá comentando isso agora. Vamos comentar mais pra frente. Se acontecer alguma coisa. Pra frente. É. Se vai acontecer, com certeza. Então, a gente vai comentar nada por agora. Se você esperar fazer... Desculpa. Pessoal, eu tenho uma grande surpresa pra vocês. E nem vem dizer que eu não te avisei, porque eu avisei. Talvez ela, mas 5 minutos atrás. 5 minutos atrás eu avisei ela. Hiper mega promoção pra vocês. Hiper mega promoção mesmo. Porque eu decidi fazer uma super promoção pra vocês. Ela que decidiu. Eu que decido. Uma bandeira de Fifth Harmony. Duas camisas de Fifth. Harmony Crazy. Se vocês puderem ver aqui. Harmony Crazy. E tem uma... Fica no ar. Fica no ar. São duas camisas constatórias diferentes. A gente vai perder todas as camisas. E mais um CD das meninas. Eu queria colocar um de botas também. Com o nosso autógrafo. Ai, galera. É com o nosso autógrafo. Grandes. Eu ia colocar os botas, mas eu não sei onde vende. Então, se preparem. A promoção vai até o dia 15 de outubro. Que é quando eu vou anunciar quem ganhou. Ela vai fazer o anúncio sozinha, tá? Isso. Eu estou fazendo o anúncio sozinha porque eu estou fazendo essa... Na casa. Então, não se esqueça. É uma mega promoção mesmo. Uma bandeira de Fifth Harmony. Duas camisetas aqui do vlog Harmony Crazy. Não, camisa. Camiseta. Camisa. A verdade. Duas camisas. E um CD das meninas. Reflection Deluxe. Vocês vão twittar a foto que vai estar lá no Twitter. Em breve. Vocês vão visitar o vídeo. Eu sigo a arroba Harmony Crazy. E estou... E quero ganhar o super kit da promoção. Né? A super promoção que a gente falou. Não. Vai estar lá. Vocês vão ver no Twitter. A gente não entrou ainda. Isso. Vocês vão lá ver no Twitter. E quem tiver mais RTs até o dia 15 de outubro vai ganhar esse super kit que é muito bacana. Eu adorei fazer ele. A camisa foi feita por mim. A estampa da camisa foi feita pela Suzane. Eu fui atrás da bandeira. E o CD foi numa loja. Estou com cara. É. Então pessoal, muito, 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 muito obrigada a quem tem acompanhado a gente. Ah, tá. Muito obrigada pra quem tem acompanhado a gente. Quem quiser participar do nosso grupo lá no WhatsApp. Eu sou super antissocial. Eu não falo muito. Mas a Suzane tá sempre lá. A gente vai deixar um numerozinho aí na descrição. Pode mandar mensagem lá no privado. Manda mensagem no privado com seu nomezinho que eu já tinha pensado. Isso. Que aí a Suzane adiciona lá. De vez em quando eu apareço por lá pra fazer uma... Social. É, uma social ou outra. É. É. E pra quem de vez em quando pede as nossas redes sociais, eu vou deixar aí na descrição as minhas redes sociais. A Suzane vai deixar as dela porque eu tenho um pouco mais do que ela. É, lá nas minhas redes sociais eu sou um pouquinho mais legal. A gente tem um... Esquece. Então pessoal, muito obrigada mesmo por quem acompanha... E não esqueçam. Os vídeos. Assistam, voz. Participe da votação. Participe da promoção. É, dá like aí no vídeo. Comenta com a sua sugestão pro próximo vídeo. E a gente volta em breve, tá? Eu boto só as camionais. E parabéns pro pessoal da Europa. E com certeza eu não vou entender nada, mas parabéns pela nova turnê. E vamos rezar pro próximo que seja... Pra elas vierem pro Brasil logo. Porque a gente tá morrendo de saudade. Já não aguento mais. A gente precisa ver elas de novo. Então, tchau. Beijão, gente. Até mais.